Vamos agora de oportunidades? Eu vou ao vivo agora com a Dayane Oliveira, que tem informações pra gente das vagas de emprego na Casa do Trabalhador. Day, hoje, quarta-feira, meio de semana, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você! Olá, Ana, bom dia! Olha, hoje nós temos 39 vagas aqui disponíveis em Três Lagoas, através da Casa do Trabalhador. Temos oportunidades, duas vagas para armador de estrutura de concreto armado, uma vaga para comprador, nove vagas para costureiras de máquinas industriais, uma vaga para eletricista de instalações de veículos, uma vaga para eletricista de manutenção em geral, uma para forneiro para trabalhar em pizzaria, uma para lavador de veículos, três oportunidades para motor mecânico de motor a diesel, uma oportunidade para motorista carreteiro, perdão, são seis oportunidades, então são bastante vagas para motorista carreteiro. Uma vaga para pedreiro, nós temos ainda dez oportunidades para pintor de alvenaria e duas vagas para vendedor de comércio varejista. Lembrando que o atendimento na Casa do Trabalhador é das sete às treze, já está aberto para receber a população, que faz aquele agendamento breve para comparecer ali e conferir as oportunidades. Eu volto com você, Ana. Obrigada.